Estante Patrol, um corpo e meio, padrão mogno em seis vezes de R$ 18,40 sem juros. Apenas R$ 18,40 sem juros. Roupeiro Maxwell, oito portas em seis vezes de R$ 43,80 sem juros. Vamos repetir, apenas R$ 43,80 sem juros. Conheça também o Superfinanciamento Gump em 18 vezes com entrada para 60 dias. Calma pessoal, este não é o comercial dos bichinhos da Palma Latte. Os coelhinhos só querem avisar que o bombom da Páscoa é aqui, no Santa Mônica. Antecipe suas compras de Páscoa, aproveitando as promoções do Santa Mônica Supermercados. Garantimos a você o melhor preço em chocolate nessa Páscoa. Não esqueça, o bombom da Páscoa é aqui, no Santa Mônica. Isto é apenas uma amostra do que em breve você vai ver em Criciúma. Aguarde. Confira nesta quinzena na favorita. Cretone para roupa de cama. Estampado, R$ 2,20 de largura, por apenas R$ 2,99 o metro à vista. Repito, Cretone estampado, R$ 2,20 de largura, por apenas R$ 2,99 o metro à vista. A favorita, sua melhor escolha. Para o governo do estado, cuidar da saúde é muito mais que manter hospitais e postos em funcionamento. É garantir o acesso a toda a população. É mobilizar e equipar os hospitais. É vacinar e prevenir. E oferecer remédios, agilizar o agronegócio. Porque saúde, qualquer governo pode dizer que oferece. Mas no atendimento mais humano e moderno, somente um governo de qualidade pode realizar e comprovar. O papo é POP. Não se fala em outra coisa. POP, um novo disco do YouTube, já nas lojas.